Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta no GTA V E hoje nosso patrulhamento será com a equipe de Thor, beleza galera? Tamo aqui já com a skin do Eupi Menu, skin muito top, beleza? Vamos lá Iniciar essa patrulha aí Vamos lá, vamos pegar a rodovia aqui Beleza, tamo com o radarzinho aqui Vamos parar ali na frente Ele tava no modo automático, então ele tava pegando a velocidade dos carros aqui ao redor tudo O máximo ele tá dando 70 milhas, dá pra nós diminuir eu acho Deixa eu ver Isso, 65 milhas 60 milhas eu acho que já Olha lá É esse? É Deixa eu dar um Ctrl I Vamos desativar Mandei esse carro parar Embordar Embordar ele aqui Vai jogar aqui ó O carro tá sem condições nenhuma galera, de rodar Parar assim né Beleza Chegar aqui É Aparentemente Tá com cheiro de narcóticos no carro aí Xuxi, agora ferrou porque o Stop T-Pad tá pegando bem em cima A gente tá pegando todos os documentos Vamos aqui na viatura Chegar O carro vai ser guinchado Não tem como Mas só o que aquele caminhão tá fazendo Acho que eu cheguei perto da viatura ali Target vehicle license plate 4 4 George John Charles 080 A traffic violation Proceed with caution American E aí Pegar a ID dele aqui de novo Aqui na sombra Meu Deus Não tá Vai dar de novo essa coisa ai Vou secar aqui Kigan Mek Master Ciência valida Galera, mas vocês estão vendo o carro Não tem condições, ó Tá saindo fumaça, vem pra cá Chico Esse cara vai ser atropelado ai ferro Não tem condições nenhuma Vou mandar ele descer aqui Vou afastar um pouquinho É isso Manda Ele descer do veículo Eeeh rapaz vai dar trabalho Vai Vai Eeeeh 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 Deixa ele parar ali na frente, senão nós vamos complicar o trânsito todo aqui. Não, agora eu já vou mandar ele descer e já vou meter o gancho nele. Stop T-Ped está complicado junto com o LSPD em. E na frente nós já vamos mandar ele parar. Vamos meter o grampo nele aqui logo. Vou pegar ele por aqui. Vai ficar de joelho. Deixa ele aí. Vamos ver se não consegue fazer alguma coisa aqui. Acho que tem. Não dá né. Deixa eu ver se tem como. Aqui ó. Checar o veículo. É o G para checar o veículo. Nada de interessante no veículo. Beleza. Mas o carro não tem condições. Nós já vamos. Aqui chamar. Esse mal é perto né. Acho que é. Chameu. Ah. Acho que era o modelo do caminhão. Beleza. É. Deixa eu ver se eu consigo soltar só o gema dele. Tira o gema aqui. Eu tenho o meu ovo. Eu tenho o meu ovo. Ok. Tira o tigre. Ei. Ei. Caramba. O garoto do subterrâneo. Para. Pa, 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 pa. Para. Oh. Olha só. Está debaixo no fundo. Caramba. O negócio do LDSP de nada pega. Eu acho que vai ser tudo pelo coisa aqui ó. Vem aqui ó. Me segue aqui. É galera. Agora a abordagem já demora. E vocês querem que faça tudo certinho. Eu vou tentar fazer fumaça, mas eu tenho que lembrar como que uso o Stock T-Ped É... Prender... Como é que revista ele? Será que é aqui? O que é que é isso? Vou falar com ele aqui Não bebeu nada Nada de legal isso ai realmente Vou voltar aqui Beleza, levanta ai Quero ver como que eu revisto aqui galera Só tem que prender, eu não quero prender ele O que é para mandar ele sentar então Que é a questão Tem que ser alguma coisa Ah, vou mandar esse cara liberar Liberar ele Prender não Prender não Beleza, ainda vou ajudar você hein Vou chamar um Uber ai para você Não ia a pé em E aí Bobão Olha né, antes de atravessar a rua Beleza Beleza Depois ai quem souber qual que é a opção ai de De... Algemar ai Ah, eu acho que eu não estou disponível Só preciso aprender agora como que eu revisto Só preciso aprender agora como que eu revisto Vamos continuar a patrulha ai Ah, vamos Vamos É... Ligar nosso radar ai Atravessar aqui Bom Os carros aqui ta Vamos colocar 30 milhas aqui E ficar de boa Olha Opa Opa Vai ta aqui em cima Eita Olha o carro lá O cara ficando droga Vamos esperar Vamos esperar Vai vir para nós Nem precisa correr atrás dele Vamos ficar de boa Atenção unit 1 Lincoln 18 Aproatre com caution Target license plate 27 Union George David 613 no 1099 Legenda pordernegostos Solidar Apostar Estou 66 denim Repare com foco O cara me deu um tiro de Taser O parceiro pregou o aço nele Isso não vai ficar barato não Ele não vai mesmo Agora é lá, agora é lá galera Pega ele Não sei porque eu não consigo ficar com a minha Com a minha Taurus aqui Com essa pistola aqui do jogo Eu ia achar que era um bug já Esse daqui é o retrovisor Matei o cara lá atrás O Ian falando do retrovisor ali Melhor não é tomar cuidado né E aí E aí E aí Meu parceiro também está pegando o aço do maluco Melhor Melhor Vem, 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 vem Levanta, levanta Esse carinha do GTA 5 é muito lento Perdendo ele não tem como perder ele não Está com os dois pneus furados Três pneus furados E o águia está na bota Isso aqui ó Isso, os quatro pneus furados Agora Não, está na frente ainda é bom Tinha Que bichinho é isso Ok O cara ia pegar uma taser O cara ia pegar uma taser Isso, o Stop the Pedi Stop traffic Aí Que loucura Vou chamar aqui O guincho aqui Agora dá pra nós fazer com calma Os esquemas Vou chamar um aqui Pra você Que aí depois nós vamos liberar o trânsito Vai estar todo mundo De boa Aqui pra você Vou chamar aqui Médico legista Vamos entrar aqui Sair da via que vai ficar todo mundo louco Na hora que nós vamos liberar esse trânsito aqui O guincho já spawnou aqui Perderam a paciência Agora é G Clear, Traffic, Control Beleza O que mais esse carro parado aqui Beleza, chamei pra ele também Ixi, os caras do coiso não veio nesse corpo Vai dar treta aí Vai dar treta isso aí, Indy De... Não, não, não Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Legistas Ah, é que eles levam Tipo... Olha lá como que eles estão levando Não é mais é que eles já viram um saco Parece que eles levam num... Uma maca deitado Sei lá Olha lá Da hora, da hora Da hora, da hora Morto por tiras Isso aí Beleza Vamos continuar aí Tá da hora, né galera O GTA agora Por mais que ele tenha o bugzinho de textura ainda Aí tá da hora pra brincar Vamos aqui Continuar aí Trinta milhas Aqui nós vamos aumentar um pouco Trinta e cinco E ali na frente é uma via rápida Então nós vamos Deixar bem mais rápido Aqui Vamos parar aqui, ó Beleza Que ele lá deixa aí, bora Aí pega aqui algum Eu ainda acho que o ideal era ser 60, né Mas tá bom Deixa secar o... Placamento desse veículo Opa 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 Tá ligeiro Tá ligeiro Pera atento que os cara Deixa eu parar o trânsito aqui Stop Pra não virar Loucura isso daqui Esses carros eu não vou ficar guinchando tudo não Porque senão, meu Deus O cara trocou tiro Você tem coragem É, meu parceiro morreu Meu parceiro morreu Do que? Que merda, hein Quando eu falo que as vezes os parceiros Só atrasam Do que a gente está roubado Do que? Deu lado Ah, dá para pegar Espera aí Ah não Já pode desabilitar A arma realista Deixa eu ver se está com mais algum Ah, pegou de novo A arma Mas eu não quero Aquela lá não A arma do cara Está aqui Olha A arma do cara Está aqui, olha Ah lá, mano Eles põem dentro Do bagulho E lá, velho Eita Tem até uns presuntos Aqui, galera Uns pezinha Que bagulho louco, velho Ah, que da hora Ficou muito massa Curti Bom, vou dar um corte aqui E nós já volto Voltamos, galera Aquele pessoal está correndo ainda De um lado para o outro Meu Deus do céu Será que estão desesperados Com a troca de tiro que teve? Vamos lá Vamos aumentar o negócio do radar aqui É Vamos aumentar para Deixa eu parar aqui É Ctrl-I Vamos aumentar para 60 Beleza Eita Não, aqui é mais Certeza Vou colocar 65 milhas Por hora Não, está passando 60 mesmo Não, deixa 60 milhas Ah, é lá Está passando lá Eu não vou Será que se eu descer Continua? Não É um maluco Atrasando Nossa 70 73 Não tem como Deixar passar Na galera Isso É Isso É Nossa, esse maluco pulou, morreu, velho Vamos checar, né, porque aí já, dependendo do que for, nós já mudamos o jeito da abordagem Igual nós fizemos com o outro, já deu essa arma das mãos Vamos atacar qualquer coisa, né, só dar uma multa Já avisou a possível cálcio Então nós já vamos chegar ali Deixa eu sair um pouquinho para o stop de pé de sair Aí é difícil, hein, cara, porque Vamos checar aqui Licença válida, o carro já estava... Certo, então vamos aplicar uma multa nela aí Apesar de, será que dá para checar o carro? Ah, eu tenho que mandar ela descer, né Beleza, não vou mandar ela descer, não Eu tô me começando Vamos dar 500 aí de multa Minha já libera ela Quentão de multa foi do coisa, né Agora nós vamos dar mais Vamos ver aí, mais Quentão, esses quentão aqui, moça Da velocidade alta que a senhora estava ali, viu Beleza, agora nós vamos liberar ela Deixa eu vir pra cá Ventira, ventira Tem que vir assim, ó Porque senão o parceiro Vai lá e vai sentar no banco Olha lá Ô bicho broco, viu, cara Os parceiros de Ita, senta muito burro, velho Nunca vi Parece que fizeram o curso Para ser burro Olha isso, tem outro corpo aqui Bom, vamos ver se cai Parada aqui, tá Olha Esse cara tá aqui aí Ah, é pra lá, rapaz Oxi Mas a corrente tá ativa, galera Vocês viram que cairam uma Sozinha naquela hora Nossa, isso aí, toma Beleza Não aborda agora desse lado aqui Do lado de lá não me interessa não Quarenta e quatro Quarenta e quatro Opa Ô, cés Passou três a mais Estratum É esse Acho que é, né Vamos já puxar a placa dele aqui Enquanto vai Cuidado, hein Me abordar com cautela Vou abrir a porta aqui Pra ficar de escudo pra mim, né Estou em três Um pouquinho mais complicada Essa abordagem Vamos aqui direto ao stop do nosso rádio Nós vamos conseguir checar O James é ele Vamos checar Beleza Já temos uma foragida aqui Nós vamos com calma Vamos checar esse outro É o Brad Nelson Não tem nada Vamos mandar depois só o Motorista descer Esse daqui é o Dom Vito Dá aquela licença suspensa Vamos aqui Acho que de meio de longe O stop do T-pad não pega É Vamos mandar Motorista descer Ai Pensa aí como que eu faço pra revistar o maluco Será que é isso aqui Será que é isso aqui É Hihi Vamos visitar ele aqui Não tem nada com ele Vamos deixar ele aqui Beleza Fica aí Motorista Motorista O O O outro está meio nervoso Beleza Beleza Vamos pra cá Você vai vir E agora Como que eu vou revistar esse Fico maluco Vamos tirar ele daqui De perto do outro Porque tem outro cara Dentro do carro Solta o carro Fica Aqui ó Vamos lá Desse é Esse aqui eu não sei o que é Mas é resíduo de alguma coisa Vamos já É... Arrest Vamos meter o grampo nele aqui Beleza, que esse daqui era o que estava procurado Vamos pegar ele aqui pelo braço Vamos deixar ele separado dos demais Tudo, meu Deus Agora Cai Vamos ver o outro, que era o outro que estava nervoso Desce do veículo, por gentileza Vai dar esse bug, aí ele sai Vamos levar ele pra lá Eita, saco Beleza Vamos visitar ele aqui Já era grampo também Não tem nada não, galera Mas eu vou levar os três Vamos chamar um transporte ali Conduzir os três O daqui era o que estava mais limpo Está com habilitação em dia, está tudo certinho Está aí Está junto, roda junto Levar ele lá Do lado um do outro Cena linda Cena top galera Será que vale uma print A equipe Pegando os malucos Tudo Beleza, vamos aproveitar aqui Checar esse veículo aqui também Não é bobo Não é bobo Olha, tinha uma arma galera No banco do passageiro Um alarg blow de estranho Eu não sei o que é isso Tinha uma arma no carro Beleza, vamos Vamos chamar o guincho aqui Nesses malucos aqui Nós vamos Conduzir, eu não sei se apertar o 06 ou 8 Transporte separado Para veículos O bicho já levou os carros dos malucos Vamos aproveitar Dar um stop traffic Vou ficar de boa Beleza Esse outro é o que vou conduzir Valeu mais uma vez ao Henrique Que Falou aí dos pluguinhos Da hora aí Para a gente poder Fazer O vídeo Eu só não instalei Henrique O de parceiro Que ele Não sei Cara Tá crashando Eu abaixei lá A nova versão E mesmo assim Ainda Continua crashando Mas Não dá nada não Muito obrigado Vou pegar Esse dele aqui Ele nós vamos conduzir É Colocar ele aqui Na viatura Beleza Vamos lá Vamos ver onde tem uma Este aqui Tem Prisão Sela Vou levar lá Vamos lá galera Vamos conduzir Esse indivíduo Vamos ligar a sirene não De jacuzzi Vamos sacar Com os lights Ligado assim Aí já era Na opção 2 Apertar J duas vezes Que aí os carros Não entende Que eles tem que sair Da frente E aí a gente pode Ir no deslocamento Com calma Aqui Nada Nada a ver Aqui Deixar os caras Aqui Bom galera Então vocês estão vendo O GTA Tá bem completinho Agora Tá gostoso De jogar Dá pra gente fazer Bem mais Coisas Nele Essa via Sempre fica Sem ninguém Então galera Eu estou me Sorsando aí Pra trazer os vídeos Beleza Diariamente Espero que vocês Possam me ajudar Também Compartilhando Dando like Se inscrevendo Beleza E por mais vocês Me ajudarem Mais Da hora Eu vou tentando Trazer de novo Aqueles vídeos Igual era antigamente Negócio bem da hora Apesar que Com esse bug Que eu sofro Hoje em dia Apesar que Pode ver Que eu já não Tive muito Esse problema Beleza Vamos deixar ele Beleza Era isso mesmo Que eu queria Essa distribuição digital É como uma boba Que nunca vai aparecer Eu ouço isso Vou soltar A gema dele Soltar Beleza Galera Bom galera Então assim Nós vamos finalizando O vídeo com o Thor Espero que vocês Tenham curtido Se curtiu Não esquece Deixando o like E tá se inscrevendo No canal Beleza galera Então é isso aí Valeu É nós Tamo junto E fui E aí Tchau